pessoal beleza eu vou passar agora é como fazer o nivelamento de terreno né porque tem muita gente trabalhando aí com o nivelamento com barragem né é fazer o fundo lá e não tem a essa técnica de o cara trabalhar quando vai e faz um buraco aí puxa na frente faz outro tá entendendo então é o jeito aqui ó primeiro você tem que nivelar a marca ficar bem nivelado né tem que ser um terreno tem que nivelar a marca direito tá vendo tem que nivelar tem que a máquina pode estar toda torta senão você não consegue nivelar tá certo e não consegue nivelar o terreno com a máquina torta ela vai pegar aqui então é o seguinte eu vou eu vou passar para vocês é os cortes lá né como colocar a concha lá certinha para não afundar a técnica de você colocar lá e puxar assim afundar o terreno né sem dar aquele então assim eu vou passar para vocês agora um pouco depois eu vou descer lá e vou explicar como tem que colocar a concha lá tá certo aí a gente vai 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 conseguir se Deus quiser primeira parte pessoal e ó tá vendo aqui esse material aqui ó tá certo aí beleza deixa sempre deixa sempre um dente fora tá entendendo deixa sempre um dente fora tá certo aí ó aqui ó esquema esse aqui ó deixa sempre um fora aqui um dois tá certo porque porque você vai deixar um dois pra você ver o nível que você tá tá levando a concha é a mesma coisa que tá fazendo a rampa quando você faz a rampa você não deixa pra fora dois três ok pois é e outra coisa concha em pé sempre em pé entendeu porque você não consegue fazer uma um nivelamento com a concha deitada assim ó não tem como você fazer você tem que deixar a concha em pé aqui ó tá certo concha em pé sempre em pé tá certo outra coisa ó a referência a referência a referência do corte é isso aqui ó sempre deixa aqui ó ó sempre deixa aqui ó ó sempre deixa aqui ó dois dentes fora dois tá certo tá vendo lá sempre deixa dois dentes fora que é pra você ver quando você chegar aqui ó esse que tá fora vai tá nivelado aqui eu vou mostrar já já ali vou ali mostrar tá certo deixa eu mostrar aqui deixa eu colocar aqui eu vou te mostrar o negócio aqui tá meio devagar mas dá pra entender tá certo deixa eu ver aqui vou te mostrar vou colocar lá dentro e vou mostrar pra vocês aqui tá certo ó pessoal o que é que eu mostrei aqui o que é que eu fiz aqui você tá vendo aqui ó isso aqui ó tá certo daqui pra lá fica vamos dizer que eu tenho cinco dentes aqui fica dois fora tá ligado aqui ó fica sempre dois fora dois fora esses dois fora esse aqui ó esse que tão fora aqui esses dois aqui esse aqui vai de referência pro nível aqui ó o que tá lá pra dentro não importa se você levar aqui ó se você levar aqui o que tá lá dentro vai levar do mesmo altura ela vai ela vai ele vai cortar do mesmo jeito entendeu você leva esses dois aqui é igual você fazer a rampa tá certo aí o que você levar aqui o que tá lá dentro daquele material lá vai sair o mesmo corte aqui tá certo assim e sempre a máquina tem que tá nivelada tá vendo aí ó nivelada tá certo aí você faz esse corte dá pra entender agora né do jeito que eu expliquei lá da cabine eu tô passando aqui tô descendo aqui dentro do material pra explicar a vocês tá certo não importa você vai com esses dois dentro e fora aí o que ele corta lá não tem problema o que ele tá cortando lá dentro você tem que se preocupar com esses dois aqui é igual você tá fazendo uma rampa tá certo corte de rampa você acompanha esses dois aqui até chegar lá o que tiver cortando lá vai sair na mesma altura a concha não é do mesmo tamanho né não tem como não tem como não cortar beleza eu vou passar mais um pouco de lá pra vocês verem tá certo assim ó deu pra entender pessoal ó lá tá vendo aí ó vou colocar lá isso é pra nivelar pra quem não sabe ainda nivelar terreno tá certo aqui ó do jeito que você trouxe lá ó vê lá tá vendo lá ó tá vendo lá você vai novamente pra dar o final do acabamento que dificilmente fica igual né porque lá tem muito material lá vai ter muito material e eu tô conseguindo fixar direito aqui mas você vê lá não tem muito material tá vendo aí ó a referência é essa tá certo a referência é essa aqui tá vendo aí ó ficou igual o outro tá vendo tá vendo deu pra entender né deu pra entender aí aí você faz o outro corte tá certo o outro corte ó deixa dois novamente ó deixa dois ó tá certo sempre deixa dois tá certo deixa dois sempre tá certo aí você coloca no mesmo lugar pra dar o acabamento sempre com referência sempre a referência é o terreno de cá que você já fez vá seguindo não deixe profundar né você tem que você tem que seguir o terreno nesse terreno aqui ó tá certo aqui ó beleza pessoal tu tem o que fazer aí já tá nivelado já outra coisa o máximo que você pode levar de corte é essa distância aqui ó coloca a lança no pico da no pico da estira aqui tá vendo aí ó não mais do que isso não mais do que isso tá certo não mais do que isso você não precisa você fazer querer fazer um corte desse jeito aqui que nunca vai ficar nivelado porque você não vai tá vendo a altura tá entendendo você nunca vai tá vendo a altura então o máximo que você faz de corte é essa distância aqui ó o máximo no pico da estira aqui aí você tá vendo todo o nivelamento tá vendo aí ó o que eu tô fazendo aqui a distância que eu tô fazendo aqui ó o pico da estira tá vendo aqui ó certo é isso aí que muita gente não sabe e termina desrevelando terreno né fica mal fica mal o corte fica ruim tá certo pessoal é o que eu posso fazer por hoje um abraço aí pra todo mundo aí eu vou pegar o nome do pessoal aí vou colocar no lugar pra poder falar do pessoal porque quando eu vou fazer assim eu já tenho esquecido aí já passou hoje eu não vou falar no nome de ninguém pra não atrapalhar não deixar de falar nos outros e e ficar mal né então um abraço pra vocês aí Deus me proteja que tem tudo certo preste atenção no que eu expliquei aqui que vai dar certo